São Carlos São Carlos, São Carlos, nossa cidade sorriso, é atração, é magia, é show, é consagrado, é amado, agora é só gritar, São Carlos, futebol empolgante, vamos buscar a vitória, Pra essa gente vibrante, poder contar nossa história, foi um presente pra essa cidade, pois em novembro surgiu, coincidência, felicidade, orgulho do meu Brasil. São Carlos São Carlos Verso da tecnologia Futuro da nossa nação Nasceu com raça e valentia O nosso futebol campeão São Carlos, São Carlos Nossa cidade sorriso, é atração, é magia, é show, é show, é show, é a sua primeira cidade. É você gravar, muito amado Agora é só gritar no São Carlos, futebol empolgante Vamos buscar a vitória Pra essa gente vibrante Poder contar nossa história Foi um presente pra essa cidade Pois em novembro surgiu Coincidência, felicidade Orgulho do meu Brasil